Vamos fazer um... Quem é mais? Vamos. Quem é mais? Quem é mais o casal. Será que tá pegando muito? Agora tu tá. O que que tu tá comendo? Putz, o pior é que aqui tudo faz barulho, né? É verdade, faz barulho. Eu tô pegando meu celular pra ver o negócio aqui no... Pra pegar... Você já viu aqueles vídeos no TikTok que a galera... Agora a gente vai descobrir se é verdade, esse negócio de ser parecido ou não. Eu amo. Não, eu não amo. Eu fico parada naqueles vídeos. É sério? Às vezes me pega, eu fico tipo... Tem aflição, dá vontade de falar, para, véi. Pela aflição eu fico lá. Vamos lá, então. Começando quem é mais com o casal. Tipo, quem é mais provável? É. Quem é mais preguiçoso? Eu. Não, mas é que você trabalha tanto. É. Pode ser? Pode. Mas tem que trabalhar. Quem é mais medroso? Medroso? É. Nossa. Difícil. Talvez eu. Quem gasta mais? Murilo. Você gasta com o que, Murilo? Ah. Tudo. Eu gasta com o que. O que der vontade, ultimamente. Remédio. Hã? Remédio? Remédio. É roupa, é carro, é avião, é... Mentira que você ia ter aquele negócio de que você leva necessário de remédio nos lugares. Que? Uma só, não. Minha filha, a mala pode faltar, mas o meu soro não pode. Eu deixo uma no meu carro, uma na mochila. Hipogondríaco. Eu sou um pouco. E tem tudo. Tudo que precisa... Preparado. É assim que fala, né, gente? É. É. Você é assim também, né? As pessoas tomam mais do que eu. Ah. Ninguém nunca tem, sempre que a gente tá assim, ó. Ele tem pros outros. Eu tenho. Entendi. Mas quando eu vou tomar, não tem. Quem é mais emocional? Nossa, o Murilo é muito emocional, mas eu também. Nós dois, né? Os dois. Quem é mais reclamão? Eu? Murilo. Sem dúvida. Quem dorme mais? Você, quando pode, ele, né? Mas normalmente eu. Se tivesse o mesmo tempo sobrando pra dormir, eu dormiria bem mais que ela. Quem é mais dramático? Ah, eu. Drama puro. Quem é mais engraçado? Eu sou mais solta, mas o Murilo é mais engraçado. É mais? Você é mais tímido? Aqui ele tá tímido, mas, tipo, ele é engraçadíssimo. Quem é mais viciado no celular? Eu. Olha, ele é... Ai, gente, é meu trabalho? Eu adoro que é meu trabalho. A gente tá aqui, ó. Rolou no Instagram. É ator. É meu trabalho. A gente tá pesquisando trend. Ele ama o que você tá fazendo. É muito importante. Eu tô trabalhando. Nossa, é terrível. É terrível. Quem paga mais mico em público, assim? Eu. Com toda certeza. Eu não queria responder. Eu só não, deixei pra ela. Como você não vai pagar mico? Você é tímido? Não, eu acho que é você também. E eu sou... Ele não queria falar que era você, entendeu? Exatamente. Eu queria você falar. Quem... Tudo bem. Come mais doce? Eu. É. Nossa, com toda certeza da vida. Eu sou muito formiguinha. Quem é mais estressado? Eu, meu mesmo. É porque dorme pouco. Quem é mais romântico? Faz dois. Faz dois. É, você é mais pra um lado, eu sou mais pro outro. Agora, não é mais quem é mais. É quem falou eu te amo primeiro. Eu. Ai, ai, ai. Na ida do pedido de namoro, no avião. E saiu muito sem querer. Tipo, sem querer real. Só saiu. Só saiu. Como que foi a gente? Tipo, ia beber o vinho assim. Não lembro. Tipo, como que saiu sem querer? Foi. Em qual momento? Foi bem espontâneo. Aí eu falei assim, eu te amo. Aí ele falou o quê? Aí eu me toquei do que eu falei. Aí eu falei... Aí eu falei... Aí eu falei... Eu falei que vai chorar. Ele começou. Eu falei que é... Eu amo, gente. Eu amo essas brincadeiras. Foi assim. Aí eu falei... Só que eu pensei assim, caralho. Eu falei, te amo. Aí eu falei, é isso aí. Te amo. E você? Ficou em choque? Falou, obrigado. Eu falo que amo. Ele falou assim, eu também te amo. Ai, lindo. Mas você não tava vendado então, né? Não, isso foi bem no início, assim. A gente entrou no... Imagina, fala. Eu te amo. Não lembro a reação da pessoa. Ia ser uó. Mas ele ficou tipo assim, o que você falou mesmo? Isso aí que você ouviu. Você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!